Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia como sempre, recheado de informações vou trazer pra vocês trecho de uma entrevista muito bacana que o nosso diretor executivo, Carlos Brasil, deu à TV Lance reportagem muito bacana, feito pelos companheiros Felipe Rocha e também Felipe Melo, da TV Lance você pode assistir depois na íntegra a entrevista lá no LanceNet.com você consegue ver a entrevista completa, beleza? Carlos Brasil vai falar da montagem do elenco qual é a participação da 777 a diferença hoje de elenco de Vasco e Flamengo de quem são a responsabilidade caso dê algum problema na sequência da temporada do Vasco Carlos Brasil garante que o Vasco vai dar certo nessa temporada o time vai voltar pra primeira divisão qual é o perfil de jogador que vai chegar no Vasco qual é a importância de se ter salários em dia nesse momento no Vasco então tá muito esclarecedor eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu volto com mais informações pra vocês bom galera, agora que a vinheta já rodou vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante e claro, se for a tua primeira vez aqui no canal não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? antes de começar o vídeo eu venho te lembrar da minha grande amiga aí da 1xbet que tá te presenteando novamente sabadão agora a gente vai fazer o sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xbet e eu tô encerrando a campanha amanhã você que quiser participar do sorteio, corre clica aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo se cadastra no site da 1xbet faz um pequeno depósito de 5 reais tira o print do comprovante e manda pro e-mail do canal que tá aqui ó na descrição do vídeo pra você não copiar errado futibolaco2019.gmail.com além de participar do sorteio você pode ganhar uma grana bacana porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo hoje por exemplo tem Brasil e Chile no Maracanã é uma dica de jogo que eu dou pra tu fazer uma apostinha e ganhar uma grana vem pra 1xbet a 1xbet é parceira do canal Futebolaco o link tá aqui ó no primeiro comentário fixado bom, com vocês Carlos do Brasil destrinchando todos os assuntos que eu trouxe pra vocês ainda lá na introdução do vídeo ó presta bastante atenção aí que tem bastante detalhe importante aqui nós temos análise de mercado temos comitê de futebol agora temos dois scouter da 777 também ajudando na avaliação então cara, é muita gente olhando e a gente vai decidir de acordo com a negociação possível muitas vezes o jogador que a gente quer também não é possível opa, esse jogador a gente quer mas aí vai lá pra negociar não é nada daquilo são valores inviáveis pro clube e não adianta a gente fazer loucura mas operário que ganhe dentro de um valor salarial que tá dentro do mercado pra eles e que a gente sabe que o Vasco tá qualificado pra jogar a Série B lembra quando a gente falou das prateleiras diferentes o jogador contra o Flamengo é uma prateleira diferente é duro pro torcedor do Vasco escutar isso é duro porque cria-se uma expectativa e foge-se da realidade a gente analisa algumas carências de posições zagueiros por exemplo a gente sabe que hoje tem uma carência a gente precisa trazer zagueiro Ulisses teve uma fatalidade só deve voltar daqui a três meses o próprio Anderson agora teve uma lesão também que a gente acredita que ele vai se recuperar em tempo de disputar o primeiro jogo do brasileiro mas requer cuidados da mesma maneira então a gente tem os meninos o Zé Vitor e o Pimentel que são os zagueiros imediatos e a gente tem uma preocupação de trazer pelo menos um ou dois zagueiros já que o Kangá também a gente definiu que ele não ficaria então um ou dois zagueiros eu acredito que dois zagueiros pras outras posições vai depender muito de oportunidade de mercado eu te confesso porque não tem sido fácil e a gente precisa também não trazer qualquer um para dar satisfação é o que eu estou te falando a gente tem que ser verdadeiro e eu sou uma pessoa muito verdadeira muitas vezes eu também posso errar eu estou colocando eu ou a equipe a equipe pode errar na avaliação de um determinado jogador evidente que os jogadores que a gente trouxer vão acabar sendo apostas não tem como não ser infelizmente dentro de uma realidade que é hoje a gente vai ter uma chance de erro evidente mas a gente precisa trazer jogadores que a gente entendeu que performaram nos campeonatos estaduais que demonstraram qualidade nos campeonatos e que estão aptos dentro do orçamento a vir para o clube então assim cara é oportunidade de mercado se a gente puder reforçar todas as posições com oportunidades de mercado que a gente entende que vai agregar que pode agregar nós vamos trazer não tem responsabilidade de um de dois de B de A muita gente fala o Brasil e os RK estão montando a equipe não é responsabilidade nossa sozinho a gente tem responsabilidade lógico que tem responsabilidade nisso mas é o trabalho de uma equipe se der certo todo mundo é responsável por dar certo se der errado todo mundo é responsável por dar errado não vai dar errado não vai dar errado colocar salário em dia era fundamental eu acho que agora essa diretoria finalmente conseguiu através ainda que seja através da SAF colocar a casa em ordem uma possibilidade de ter a SAF ótimo o torcedor está apoiando a SAF me parece que a diretoria tomou todos os cuidados necessários para que isso seja feito da melhor forma possível tomara que seja a solução para o clube a gente espera que seja a gente espera que a gestão da SAF seja uma gestão eficaz eficiente que possa trazer resultados que o torcedor espera e que todos nós que estamos aqui trabalhando no dia a dia também esperamos que o clube novamente volte a ser um clube gigante vencedor que entre em competições para ganhar é isso que a gente espera a gente sempre pensa grande eu por exemplo sempre coloquei mesmo quando estava na base essa questão de o Vasco é muito grande precisa entrar em competições para vencer o que o Vasco batalhou para conseguir fazer e fez esse ano acertar salário acertar pagamentos em dia isso é uma vitória é uma vitória é obrigação do clube lógico que é obrigação a gente sabe que é obrigação mas isso por si só é uma vitória para o Vasco que está tendo uma história recente de atrasos salariais constantes tem que se valorizar isso ao máximo e foi para isso que o dinheiro entrou para que a casa fosse colocada em ordem desde o primeiro minuto a diretoria deixou claro que esse dinheiro não seria para a contratação está certo aí veio a empresa que é candidata a compra do futebol ela não é ainda a dona do futebol mas é uma forte candidata a compra do futebol precisa ter os trâmites de aprovação que vocês bem conhecem que eu não preciso repetir mas ela se presta a ajudar ela fala assim pô estou aqui vocês querem ajuda minha isso não quer dizer que seja uma ajuda financeira nada disso às vezes é a tecnologia muitas vezes é o recurso humano mesmo os scouters que estão trabalhando na empresa que eu estou tendo contato diário com eles estão ajudando no sentido de mercado europeu de mercado sul-americano buscando alternativas de mercado que muitas vezes você não encontra aqui no Brasil mas pode ter fora pode ter fora daqui do país enfim isso é a ajuda que eles estão prestando e agradeço demais a eles por isso tá porque hoje é importante esse tipo de ajuda pra gente conhecer um pouco mais o mercado de fora conhecer como é que funciona como é que também é a característica da 777 pra que a gente também possa amanhã estar com eles isso é importante a gente entender como é que eles planejam o Vasco como é que eles veem o Vasco no futuro que tipo de ajuda que eles podem dar pra gente isso não quer dizer que seja mais uma ajuda financeira que seja dinheiro que vai entrar pra uma contratação não de maneira nenhuma daqui a pouco surgem notícias do tipo vai ter X milhões pra contratar não vai ter o que a gente teve que passar pra eles qual era o planejamento desde o início do ano nós temos esse planejamento aqui tá certo não tudo bem vamos trabalhar com esse planejamento aí ok nossa análise de mercado tem jogadores mapeados nas posições tem evidente que tem passa-se pra eles até pra eles também darem a opinião e técnica deles os scouters poderem olhar também os jogadores é uma questão de respeito é uma questão de reciprocidade a gente tá se comunicando quase que diariamente então acho que isso é legal mas isso também não é um fator decisivo né muitas vezes eles não conhecem a realidade do Brasil não conhecem ainda a realidade da Série B não conhecem a realidade profundamente do time do Vasco também né e a gente tem procurado passar isso pra eles pra eles também ajudarem na questão técnica né quanto mais pessoas envolvidas num processo mais você minimiza o erro também então acho que é importante são pessoas experientes experientes de Europa experientes no mercado europeu com uma experiência diferente da nossa e isso é legal também porque nos traz novos conceitos nos traz novas visões em relação ao futebol às vezes em relação ao jogador também então acho que é super importante mas eles também respeitam o nosso trabalho muito eles às vezes trazem alternativas de um ou outro jogador e muitas vezes a gente coloca não esse jogador não atenderia por causa disso disso e disso e isso é respeitado por eles também e muitas vezes também eles podem indicar algum jogador que possa eventualmente mas tudo é avaliado paralelo né avaliado aqui lá e discutido entre a gente então acho que isso tem sido muito importante e acho que agrega somente agrega entendeu mas essa é a ajuda efetiva que eles estão nos dando não é uma ainda não é a ajuda financeira daquele vamos lá vamos comprar o jogador tal não é isso então a gente precisa apenas deixar de criar essa expectativa no torcedor porque eu acho que é uma expectativa que gera frustração então a gente precisa entender aonde que está esse help essa ajuda deles e isso isso tem sido bem legal o trabalho está bem alinhado acho que dentro do que a gente planejou se há um erro ou outro ali enfim a gente pode aí considerar alguns erros está dentro de um planejamento está dentro de uma realidade hoje o Vasco tem o que não tinha no início do ano que é uma espinha dorsal hoje tem um bom goleiro tem bons zagueiros enfim pode-se contestar os laterais a gente tem uma visão um pouco diferente mas enfim vamos entrar no termômetro do torcedor também porque é importante a gente escutar eles também hoje para o torcedor ele entende que faltam pontas para a gente também a gente vê como carência ali o Zé Ricardo ter alternativas de jogo olhar para o banco e ter essas alternativas mas a gente tem uma espinha dorsal com meias qualificados com volantes qualificados enfim o Raniel foi uma aposta que deu super certo a gente acha que ele ainda tende muito a crescer na série B ele vai nos dar muitas alegrias se Deus quiser tem o Getúlio o Vitinho que nem estreou direito ainda o Getúlio veio de uma lesão no primeiro jogo do treino que teve aqui e agora começa a entrar em forma o próprio Yuri quase não jogou foi um jogador que teve uma importância muito grande nos jogos iniciais e teve uma lesão séria uma lesão grave mas tudo dentro do planejado o que a gente previa era uma dificuldade muito grande porque ninguém tem vara mágica não se faz futebol da noite para o dia por mais que não se queira entender isso mas é uma realidade não se faz futebol da noite para o dia a gente tem consciência disso está nisso há muitos anos estuda isso há muitos anos a gente sabe exatamente que a gente precisa de tempo não muito futebol profissional infelizmente não nos dá muito esse tempo mas a gente precisa de um certo tempo para preparar uma equipe de futebol dentro do que foi planejado eu acho que a gente trouxe bons jogadores com todas as dificuldades do mercado que o mercado tinha jogadores comprometidos com o projeto e que eu tenho certeza que vão nos dar o objetivo final eu não tenho dúvida disso logicamente que alguns ajustes são necessários e nós vamos trabalhar para isso que mesmo com as dificuldades que a gente teve e que continua tendo para contratar eu acho que a gente fez uma espinha dorsal muito interessante muito boa bom galera é isso o que vocês acharam ainda a fala do Carlos Brasil quero te ouvir deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários é isso eu vou encerrando minha participação por aqui e no finalzinho da noite entre 11h30 e 11h40 eu chego com mais informações já trazendo para vocês o que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que começou às 6h30 da noite será que até lá a SAF vai estar aprovada já no Estatuto do Vasco acredito eu que sim mas Vasco é igual bumbum de neném dali pode sair qualquer coisa vamos aguardar 1, 2, 3 futebolasso tamo junto família qualquer momento de que volta mais seu brito valeu fui